Mulher da Terra A terra, ao pé da serra Velha menina Voo e me ensina a ser passarinho Que bebe da fonte e volta pro ninho Cora da casa da ponte Dos versos do tempo Do rio que leva Segredos de Ana Pra algum lugar Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Ana por Ana Cora senhora No espelho de agora A ponte e o rio Os sonhos de outrora Mulher, passarinho Que bebe da água Que bebe da água E volta pro ninho Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Ana por Ana Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Pedra por pedra Ana por Ana Comproast Pedra por pedra Fedra por pedra Lo Arduino inventor Pedra por pedra Marave Ponte e vontade lighting Dica Ari Foi um A arte Tchau